Música Fala galera, quem fala? Mano bem, com o Zexentro e mais um vídeo De ar aqui no canal pra vocês Galera, diretamente da nossa série Acro Redemption, o Comus Alive 2.0, galera, e a nossa série tá um pouco Embaixo, tá bem embaixo lá O feedback da nossa série E o mapa desse Vulcano, galera, parece que atualizou E tá com fogo ridículo Divisão, olha aqui, tá igual o Zexentro Ele tem campos cegos Divisão, ó, tá bem escuro Algumas partes, olha aqui se eu olhei meu personagem assim Olha lá, não tá estudo Eu não sei se eles tentaram colocar o sistema de sol Alguma coisa do tipo, deixa eu colocar aqui Meio dia e meia Ver se mudou alguma coisa Não, continua a mesma coisa Tá estranhão, galera Olha como é que tá a noite, peraí, se liga A noite tá até que legal Pro mod e tal Mas, galera, tá muito estranho Olha Uma noite azul Nunca vi isso, galera Mas Pro mod É legal Porque, olha aqui, olha como é que ficou o Gigano Tanto ficou show É uma noite meio clara Parece até gama Parece até que eu tô com gama Mas não é gama Olha o Gigano Tanto ficou da hora E é o seguinte, galera Hoje a gente vai fazer o que? Eu vou sumonar um bicho aqui E vou tamar Que a nossa série vai ser assim Agora é só pra gente mostrar Os bichos que faltam Pra gente encerrar a nossa série Que já passou da hora Pessoal, já não tá dando Tanta view Tanto like Ou Não tão dando like Porque não querem Não sei O que tá acontecendo Mas A gente vai manter ela assim agora Só pra mostrar os bichos pra vocês Ah Eu preciso de Harry Flower, cara Na verdade Eu vou dar Infinity Stats A gente só vai mostrar o bicho mesmo Belezeira Vem cá Vamos mostrar Esse bichão Que a galera pediu no meu vídeo Vou colocar ele em level 1000 Olha só Que bicho da hora O problema é Como que a gente vai Nibar ele A gente não vai conseguir dar Force Tame Deixa eu tentar Deixa eu pegar um DPS aqui Rapidão Os bichos espírit Eu vou deixar de noite Tem que equipar as munição Cadê o bichão? O bichão até sumiu já Miserável Vou sumar na outra Pera aí Ah, não vou ter Prime Ah, Kraken Calma aí Que isso? Que isso? Eita, caralho Que música é essa? Cadê o Kraken, mano? Olha lá o Kraken Ai, tá fora Quando os bichos batem Agora tem música Que doideira, rapaz Sai correndo, Berg Tem música agora Quando toma porrada Cadê o Kraken, miserável? Como é que não vai Tomar esse bicho? Pera aí Deixa eu sumar na outra Aí Acertei, acertei E aí, bicho Qual é? E aí, bicho Me ajuda, véi Ele não para, galera Olha Que miserável Como é que doma isso, véi? Ah, pá Quer saber? Quero ver eu não domar Pera aí Vocês vão ver O que eu vou fazer Cara, eu vou não domar Esse bicho Olha Tem um Bichão aqui em cima Uh Glum Somando essa miséria Dentro da minha casa Tomara que ele não quebre ela Oxe Usei o comando errado E aí, bicho E aí, bicho Quero ver tu não cair Quero ver essa miséria Não cair agora Logo Vé, o bicho não cai, mano Vé, eu não vejo nada Tá escuro? Tá Eu só tô vendo o bicho What the fuck, véi Meu mapa tá azul a noite Nossa, pra mim tá Scuríssimo Já colocou Meio dia? Já Pode colocar aí Véi, o bicho não cai Você tem alguma coisa pra ler a torpor? Caraca, galera O bicho não cai Você tem alguma coisa pra ler a torpor aí? Não é pra olhar, não é pra dar a torpor não Eita Eita Não, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pega um glass aí pra ver Caraca, galera Não cai Como é que tamo é isso? Deixa eu tirar essas musiquinhas Eu não tô afim de ficar tomando copyright por causa dessas porcaria não Beleza Tentor, pôr isso Não Eita Como é que tamo é isso? Não sei Ah, sim Agora você vai lá pra fora, fazer um favor Tá fora onde? Eu não consigo ver nada Posso colocar meio dia? Pode Como é que você vai vir lá pra fora? Aí, vai, vai Deixa eu teleportar nele agora, galera Como é que você vai sair daí? Assim Oxe, gerado Falou, meu irmão Caraca, que bichão maluco, galera Olha, ele vira pra bater Olha só O que mais que ele faz? Será que ele tem aquela habilidade de pegar a bicha ainda? Deixa eu até fazer o teste Olha, vamos tentar pegar o trike aqui Pegou Pegou Pegamos o trike Ih, mas largou, velho Por quê? Pega o trike Pegou Caraca Será que ele pega um pronto? Vamos fazer o teste Nossa, mas ele é um pouquinho lerdo Pera aí Resolver esse problema da LRDs agora Olha, tem um rex aqui Vamos ver Eita Agora a gente complicou também de pegar os bichos Pegamos o rex Olha aqui Deixa eu mostrar pro rex aqui, velho Olha só Pegamos um rex na pata, velho Ele vai sair Ele vai sair Ele saiu Vem cá, miséria Você não vai sair, não Ih, morreu Vou mexer com o bicho errado, galera Olha só Vamos tentar pegar esse pronto aqui Vira bicho ruim É, o pronto aí não conseguiu pegar, não Vamos testar mais um bicho aqui Pera aí O que que ele é? Um pinteiro Beleza Vamos tentar pegar outro rex aqui, então Ah, não O pronto normal Não, o pronto aí não consegue pegar, não Que merda Vamos ver O maior que ele vai pegar é rex, então Tá preula Tem um Weaver ali Vamos ver se ele pega de Plodox Vira miséria ruim Pega, pega Pegou o Diplodox, galera Vamos ver ele batendo Clec 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 Nossa senhora Falou o Diplodox Deixa eu aumentar o melee aqui Vai ficar roubado Ih, não aumenta não O dano Não adianta aumentar o melee nele Olha que doideira, velho Só que tá todo bugado A animação de pegar Mas Tamo carregando um Diplodox, galera A gente carrega rex também Será que tem algum alfa rex Que a gente pega? Cadê? Olha, velho O bicho não morre Credo Tô batendo sem parar E o bicho não morre Deixa eu apertar de novo Ele larga Caraca Caraca, velho Que doideira Olha o Indominus Vou testar se ele pega o Indominus O Indominus O Hex Tem tudo aqui, ó Eita Eita Deu ruim pra nós Não pega Não pega O que você pegou aí Que você não tá querendo ir? Ui Ui Sai daí Não é seguro não Não dá pra pegar não, galera O máximo que ele pega É um Hex, velho Caraca, velho E essa cobra aqui, velho Essa miséria aqui Eu nunca tinha visto, não O que é isso? E aí, maluco Beleza? Pô, milagre aí, cara O que tá acontecendo aqui, cara? Caralho Eu vi essa merda Essa cobra Achei que era selvagem Tô vendo mesmo Bicho brabo Caraca Será que os bichos entram na água também, galera? Vamos ver Ah, vamos tentar Pelo amor de Deus Ele entra na água Caraca, ele entra na água também, galera Que isso? Esses bichos aqui Esse aqui é roubado, galera Porque ele entra na água Ele anda na terra Ele faz tudo Pro mod Ele seria roubadaço, cara Pegar Hex dos caras E levar pra onde quiser Olha Que absurdo, cara Meu Deus Caraca O problema dele O maior problema Deixa eu colocar um pouquinho De experiência nele E testar Ver se o milido Ele aumenta Ou se É daquele jeito mesmo A gente tava arrancando Só 800 Peraí que o level Não caiu ainda Aí caiu agora Ó Deixar uns 8k de dano Vai fazer diferença já Ah, sim Assim tá batendo bastante Mas e pegando Calma, deixa eu virar Não, vira pra lá Aí, sim Eita Pegou? Pegou não Eita É um golem Ai, era um golem Sai daí, bicho Sai que deu ruim pra caraca Sai daí, bicho Ah, meu Deus Galera O povo tá lento Carro de alguma coisa Eu quero testar Pegando algum Algum bicho Tá um caminhão passando Na rua De músculo Sei lá Carro Sei lá Que tá passando Cadê a misera do bicho Aqui Cadê? Eu quero um rex Moço Manda um rex aí Pra mim, moço Eu não quero ir muito longe Senão o server vai crachar Eita Pela gorna aqui, velho Pela gorna Opa O do do rex aqui, velho Que que é isso? Tá esperando uns bichos aqui Muito maluco Cara, eu quero um outro rex Vamos testar Aquilo ali tá do lado De um golem Não tá legal, não Ele não deixa eu pegar ele Olha só Esse Misato Sai Sai Ó gente Pegado Gente Pegado Alpha Pegando 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 Sai fora Vambora Vazando E agora Vamos ver se vai arrancar mais Não, cara Olha lá As patinhas Quando você pega Não arranca mais, galera Que merda, hein Aí é foda Aí não dá Aí não dá não Aí o bom dele é só É a pegada Se você não consegue bater Olha lá Assim você destronda o bicho Assim é absurdo Tá, galera É o seguinte Nosso dia ficando por aqui Escolha qual bicho Você quer ver nos próximos Tem todos os spirits Tem um Aquaman Aqui voador Tem uma porrada de bicho, galera Tem aquela cobra que o Dex tava fazendo ali Tem uma porrada de bicho mesmo, galera Então escolha aí qual você quer ver Que esses vídeos do AK agora Vai ser só pra mostrar os bichos Porque não tá compensando a gente Correr atrás dos bichos Porque não tá dando tanto visualização E nem like E é isso aí, galera Nosso dia ficando por aqui Se você tiver gostado Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou E é nóis Se inscreva no canal E aí Obrigado.